Ok amigos, estamos chegando em mais um final de temporada E você já vai deixando seu like, 10k é nossa meta, Borussão tá com tudo E no episódio de hoje temos jogos importantes, temos aqui o Werder Bremen Temos o Bayern de Munique e também vamos descobrir quem vai ser nosso próximo aniversário na Champions League Bom, acabou de sair na verdade o nosso próximo aniversário da Champions E quem será? É isso mesmo amigos, Bayern de Munique, o nosso rival O nosso rival favorito, vou chamar assim, porque eles tem apanhado bastante da gente Porém, a gente sabe que o Bayern de Munique tem um elenco fortíssimo Aqui no save que a gente tá fazendo, eles reforçaram bastante, tem um time muito forte Ah, e vai ser tenso demais, eu não sei quem eu preferir aqui Todos eles aqui são bons, Atlético de Madrid, Barcelona e Bayern de Munique Porém, se eu pudesse escolher mesmo, acho que eu pegaria ali o Atlético de Madrid Mas enfim, clássico espanhol numa semifinal, clássico alemão na outra, só vamos E olhando o calendário agora que foi revelado o nosso adversário, vai ficar assim, ó Werder Bremen, Bayern de Munique pela Copa, Hertha, Belim e aí Liga dos Campeões Ou seja, vamos com os Coringas aqui contra o Werder Titulares contra o Bayern de Munique, reserva contra o Hertha E titulares na Liga dos Campeões, com certeza, porque é prioridade Bom, manos, muito obrigado a todo mundo que comentou no episódio passado Sobre a nova instrução do Judy no ao ar, que fez o time realmente ficar bem legal Vamos continuar com esse time, não tem muito o que mexer Uma notícia é dinheiro, né? E nossa, que delícia, 10 milhões e meio, dá pra fazer um churrasco, hein? 10 milhões e meio, dá pra fazer um churracinho pros inscritos, vai? Vamos lá! Lembrando que estamos em primeiro do Campeão Alemão E olha só, manos, o Bayern de Munique acabou tropeçando no jogo deles passado Eles empataram com o Werder Bremen, o time que a gente vai enfrentar agora Então a gente tem 3 pontos de diferença pra eles Porém, a gente tem 2 vitórias a mais Então, caso a gente perca e eles vençam A gente vai continuar em primeiro ainda, acredito eu E nosso saldo também é maior que o deles A gente tá com 45, eles estão com 39 de saldo positivo Bom, quem confia, comenta Bora com os Coringas, jogo pelo Alemão, fora de casa Vamos que vamos Aqui, Wolfsburg, na Volkswagen Arena Pra você ligado na EA Sports, daqui a pouco, bola rolando Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado pra comentar cada lance Hoje são mais 3 pontos em disputa na Bundesliga Vamos acompanhar tudo daqui a pouquinho É Wolfsburg contra o Borussia Dortmund E começa a partida Só vamos Lembrando que o Giud, jogo passado, mano Nossa, destruiu, né Também é boadu, os dois Rainier, o time inteiro foi bem É o Wolfsburg, não o Werder Bremen Foi mal Olha, ele já vem com um passo envolvente Giud já recupera Giud toca no Rainier Tá impedindo não Se manda Rainier Devolve no Giud Vai o Giud Pegou o Kestos Pronto, tá na marcação Quase roubou Fez a falta, o Giud manda continuar Zagador já chega brabo Boa, Du Pra delírio da galera Carrega Toca no Rainier Bolão Rainier Quase, velho Quase Tomi, fecha aí Tomi Boa Ah, errei, né Não consigo chegar Brown, tem que fechar o meio Deixa o Xavier sem opção Bola nas costas do Schultz Schultz, vem caçar o cara O cara consegue sair E sai bem Xavier É o Xavier, não é Xavier Passa é muito chato Na moral, mano Esse passe que a CPLU tá fazendo assim Tá acontecendo direto, né Olha lá, mano Zagador tá na bola De vez ele em direção Da bola Ele corta no meio da área Eu não entendo isso, mano O cara veio lá de trás Vamos lá, temos que correr atrás Eric Brown Tocou mal Mas a bola chegou ainda Boa, Du Na velocidade Toca no Judy Judy, Judy, Judy Vai Pra empatar o novo Judy O Judy que não perde gol na cara Que se apresenta muito bem, mano Ele marca, ele buga, ele quebra o braço Ele faz tudo, mano Como eu amo o Judy Olha lá Boa jogada também do Boa Deus, né Que passe, velho E aí ele não perdoou Geralmente essa bola vai pra fora do Judy, mano Dessa vez ele acertou Muito obrigado, Judy Arrumou o pé, botou na forma Wolfsburg tá fazendo uma boa partida Ó, boa chegada de novo dos caras Zagador Polou nele Meu Deus, impossível de roubar bola Boa, boa 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 Acabou o primeiro tempo já Mas que rápido E vamos lá Segundo tempo Não é muito time Não mexi em nada Tome Tem o Reino Toca bem Boadu Na velocidade Dito que ele gosta Faz a fina Toca no Reinier Tem o Boadu no meio Bola pro Boadu Boadu O artilheiro do alemão Marca e vai pra torcida É vira-vira, mano Boadu e Reinier Essa dupla vai ficando cada vez mais forte Olha lá Boadu também puxou bem ali pelo meio E aí ele não perde O holandês voador é brabo 25º gol dele Bola nas costas do Acanji Ai, essa bola De novo Do mesmo jeito, mano Passe cruzado O Zagadu tava ali no meio O Acanji que vacilou O Zagadu não teve muito o que fazer O Russon, coitado Se jogou bem até Mas Mais um gol do Miranchuk Miranchuk Não sei como fala Vamos lá Bora, Reinier Carrega Gira Boa Pro Boadu Tabela de Boadu e Garcia Olha que jogada Boa Reinier Pode bater cruzado Defendeu Responde já O Borussia Ai, não Vamos mexer, vamos mexer Vai sair Reinier Vai vir Saavedra E vem aí E vem aí Kanji Lee Sai Garcia Vamos Vai acabar a partida Oh, adeus Toca no Reinier Bola 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 para o Boadu Boadu Vai Boadu Vai Boadu Vai Boadu Sempre ele Vem cá, abraça Abraça o Reinier Abraça Vocês dois estão jogando muito Fora no último minuto E olha a jogador E olha a jogada do Reinier Balançou Tocou bem E ai Sempre ele Holandês Brilhando muito Brilhando muito na reta final Quer dizer Brilhando na reta final não Na temporada inteira 26º gol do homem Ele não para Velho Para acabar Pode acabar Manos Pode acabar Juizão Vencemos Sai aquele peso das costas Mais uma vitória Cada vez mais perto Da taça do alemão Sempre jogos pegados Olha só o desempenho Aqui do Boadu 10 E o Reinier Mano Duas assistências Reinier é aquilo Que eu estou falando O cara está melhorando Já entrou no meu radar De contratação de novo E o Bayern de Munique Venceu Então foi importante A gente vencer essa partida Porque a gente Manteve aquela diferença De 3 pontos 73 contra 70 Mano Está muito disputado Isso aqui Vai Entre o primeiro e o segundo Depois a outra disputa Entre o terceiro A quinta colocação Aí depois fica tudo Embolado de novo Ali na meiuca Mas o Bayern de Munique Borussia Mais uma vez Fazendo um grande campeonato Disputando aqui Partida após partida O título Voltamos com os titulares E agora É treinar Porque velho do céu Temos Copa Alemã Lembrando que Copa Alemã Perdeu Saiu fora Tá Deixa eu ver O Romeuza aqui Foi incrível A gente ter chegado Tão longe na Copa Eu ainda espero Estar nos seus planos Pois seria ótimo Dizer adeus ao clube Ajudando a levantar a taça Mano Eu vou fazer isso No final da partida E se a gente chegar Na final da Copa Alemã Talvez ele vire E jogue titular Ou entre no segundo tempo Tá Você é uma inspiração Foi uma inspiração Ainda é né Que não se apresentou Mas o Rúmeus Com certeza tem seu espaço Aqui dentro do Borussia Falando em Copa A outra semifinal É entre Frankfurt E Leipzig O Frankfurt Já tá garantido Na final Acabou eliminando Leipzig E agora a gente vai fazer A final antecipada Não em opinião O André Silva Que já está garantido Na final É o artilheiro Em segundo lugar Vem o jogador do Hertha Depois o Lewandowski Do Borussia O cara que aparece aqui bem É o Haaland Em duas partidas Tem dois gols Mas tá lá em décimo sexto Vamos dar aquela entrevista Pra levantar a moral E vamos pra cima Vocês vão conquistar Uma vitória hoje Vai ser difícil E vai mesmo Vai promover mudanças Não precisamos mudar nada Contra o Bayern de Munique A gente eliminou Inter de Milão Manchester City Respeita Precisa mudar o que? Vocês estão passando Por uma grande fase Vão conseguir manter? Tenho certeza Bele Tamo pronto Vamos lá rapaziada Eles vêm com o Miller Vocês sabem Quem acompanha a série Que eu odeio o Miller Eu só não quero Tomar gol pro Miller Por favor gente Eles vêm com o time titular Zastro Estão um pouquinho cansado Talvez isso faça uma diferença Eu espero que sim Espero que a gente consiga Aproveitar isso E eles botaram o Kovacic Na zaga Interessante Vamos pro jogo Falamos ao vivo Do espetacular Signal Indo na parque Em Dortmund Vamos nessa Caio Ribeiro Nosso comentarista E eu Gustavo Vilani Vamos trazer Os lances Do jogo Pra você Vale uma vaga Na final Muita emoção Prometida Aqui É semifinal Da DFB Pocal A Copa da Alemanha É Borussia Dortmund E Bayern De Munique Esse jogo De semifinal Vai ser pegado Cheio de emoção Não dá pra errar Vilani Vale uma vaga Na final E vamos lá Manos Começa A grande semifinal Da Copa Jogo tenso Bora botar o time Me dando pressão Vamos pra cima Vamos lá Vocês sabem Que o Bayern de Munique É o nosso patinho Nessas últimas temporadas A gente tem vencido deles Mas Não deixa de ser um grande time E a gente tem que respeitar Cuidado Miller já veio Soltando um break dance Tabela improvável Olho de costa Boa Olha o Haaland Protege Boa Lá vai ele Tem o Davis aqui Que é rápido Sancho já fez a finta Não 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 era ali Não Cuidado Tomar gol pro Miller Não Tá impedindo Tá impedindo Não 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 Sané Nem vai Tava impedido Mano Pressão Nossa Gira bem Vamos de bala Me dá opção de passe Cara Não De bala Era pra ter entrado na área Fez a finta Leva pro fundo Toca no Haaland Não dá pra chutar Vou ter que buscar a jogada aqui do início Henrican Pro Sancho Tapinha do Sancho Golaço Golaço O capitão tá on Sancho velho Olha o passo do Henrican Ele adiantou Mas ele é ágil Ele é habilidoso Ele deu um tapinha Mano Por cima do Neuer É Neuer Sancho Sem Nossa cara Sensacional velho Foi um tapa perfeito Só pra atirar do Neuer Só pra atirar do Neuer Sancho Onde mais 1x0 O Borussia sai na frente Torreira Lewandowski toca nas costas Sané invadiu a área Agora não Agora não Essa bola não vai funcionar agora Ao ar Bola pro Haaland Haaland Tentativa foi boa né Marcação deles fechou bem O Bayern de Munique melhora Guerreiro Guerreiro Zacaria Sempre essa bola né Como Tá rolando Ao ar Toca no Dybala Dybala Procurando a velocidade De Rashford Rashford Traz pro meio Faz a primeira finta Boa jogada Dybala Bateu Quase Desarme Primeiro tempo Já foi Temos Um grande jogo Mas vai dando Borussia Manos Rashford já aqui no Gnabry Triblado Gnabry é bom demais Na moral Mas o Rashford é insistente O Rashford é guerreiro Volta na frente Lá vai o Rashford Traz pra esquerda Me perdi Me perdi aqui Droga Cuidado Sané Bateu Golaço Golaço Do Sané Velho O lançamento Foi maravilhoso Olha lá Militão Não conseguiu Nem chegar perto O Guerreiro Tava fechando por ali Também não consegue Chegar E o Sané Acerta o pé Aí não tinha Onana Não tinha Rousson Não tinha ninguém Que pegasse Manos Tudo igual no clássico Vamos lá Rashford Faz a finta Tá bem na partida O Rashford Tá bem presente No jogo Toca bem no Henrican De bala De bala De direita Neuer Lá vem O Bairro de Munique Lewandowski Henrican Bora 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 Rashford Boa jogada Haaland Toca O Sancho Lá vem Sancho Tem o Awara Entrando na área Ele traz pra esquerda Pra tentar o chute Não deu Boa Boa Rashford Traz pro meio Pra tentar o chute Bateu Bateu Pegou Neuer Pressão Agora Pulão Rashford Pegou Neuer Neuer Cresceu Agora Saiu rápido Demais Guerreiro Ganhou Mas deu azar Cara Que jogo Nossa De novo Ganhou E deu azar Lá vem Guinabre Não Linda Bora Tá impedido Tá impedido Cruz manda seguir Que jogo Que que é isso Mano Haaland Simano Haaland Marcação Fechou bem De balinha Olha Nossa O Haaland Gira bem Toca no Rashford Rashford Trás pra direita Olha isso Mano Não tem espaço Pra chutar Não tem espaço Pra nada Vai acabar a partida Tem que cuidar Não Eu mandei passar Em outro Car Acabou É prorrogação Eu falei Que ia ser Um jogo Difícil Ainda não vou mexer No time Vamos continuar Assim A gente dominou Um geral Faltou fazer um gol E agora o Bahia de Munique Tá ligado 200% Vocês viram a marcação Deles ali Henrique Rouba mais uma Rashford De bala Boa jogada Pro Rashford Vai pra cima Vai Rashford Errou Fez tudo direitinho Mano Temos no cantinho Mas a bola vai pra fora Agora o Auar brincou Toca no Rashford Já faz a finta Briga Foi falta no primeiro lance Na juiz Cara a gente Tá jogando muito Tá faltando gol Zacaria roubou Ai que azar Nossa monstro De bala Toca no Haaland Ah Haaland Perdeu uma velocidade No corpo Vamos mexer Cara Vamos mexer Vai entrar ele Pra delirio da galera Boa Deus Vem aí E também Vai entrar Royce Vai sair Rashford Rashford faz uma partida excelente Mas o Royce Tem aquela estrela Né mano Então vamos lá Boa Du Gira bem Toca no Haaland Haaland Gira Toca no Royce Procura espaço Boa Du Na ponta do pé ali Olha essa marcação Boa bola Sancho 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 É Sancho contra Neuer Duas vezes Sancho Liga jogada Do Auar Do Haaland Todo ataque envolvido Bate firme Sempre aparecendo bem O Sancho Pra decidir Gola na rede Mister Cordeiro Comemora O capitão Tá brilhando muito hein gente Que isso Mais decisivo Que o Sancho Não sei se existe Vamos lá Torreira Não acabou o jogo ainda Conseguiu fazer esse passo Gira abre Tá impedido não Tá impedido não Henrique Monstro Rois Acabou Passamos Pra final Pode chorar Baira de Munique A gente eliminou vocês De novo Vencendo vocês De novo Só que a guerra Só começou Manos Porque a gente Tira eles Da Copa Alemã Mas vamos enfrentar eles De novo Na Champions League E vocês já viram Que é tenso né Manos Elenco deles É muito forte Jogaram bem Em geral Como eu disse Antes O nosso time jogou melhor E merecia até a vitória Eu acho que nos 90 minutos Ó A gente deu 8 chutes E deram 2 Mas Eles mandaram bem Na partida E uma coisa que eu tenho notado É que o Haaland Tem ficado um pouco abaixo Do normal nos últimos jogos Enfim Espero que eles se recuperem E vamos Avançar A final vai ser contra o Frankfurt A final tá chegando Eu não sei se já tem data definida Olha a moral do Mr. Cordeiro 94 Segura Chama a gente Vamos ver aqui A gente tá super na reta final Manos De campeonato alemão A gente tem mais 1, 2 3, 4 jogos A final da Copa Alemã Vai ser dia 21 De maio Vai ser depois Do campeonato alemão E agora a gente tem Que se concentrar Pro Bayern de Munique Mas antes tem outro partido aqui Eu tinha esquecido A gente vai enfrentar o Hertha Berlin E vamos jogar com os Coringas Provavelmente O que o Rúmeus quer? Não quero incomodar Mas fiquei desesperado Ah mano Calma Rúmeus Segura ainda cara Terá sua chance Antes de se aposentar Vamos fazer o seguinte A gente vai jogar Contra o Hertha Berlin agora E vamos botar o Rúmeus Pra jogar Manos E é outra coisa Que a gente tem que ter atenção Olha só O Bayern de Munique Tropeçou hein 31 jogos 71 pontos Pera aí O Bayern de Munique Empatou contra o Wolfsburg O time que a gente venceu Mano Se a gente vencer A gente vai abrir pontos Importante Faltando pouquíssimos jogos Pra acabar o alemão Os Coringas já Aqui na tática A Kanji vai sair E vai entrar O Rúmeus hoje Vai lá Rúmeus Vai jogar um pouquinho Antes de se aposentar Outro cara que eu vou botar aqui É o Reus Talvez eu dê uma chance Pro Reus jogar Na verdade Eu vou dar uma chance Pro Saavedra No lugar do Reina E é isso Deixa eu inverter aqui Ele fica com menos 5 Vamos botar nossas duas promessas Pra jogar aqui na ponta Mano Eu tenho que ajustar Um negocinho aqui na tática Eu vou ajustar aqui Porque daí não fica salvo Só pra essa partida no caso Pronto Agora ele tá menos 2 pelo menos Porque a moral dele tá baixa Mesmo ele tem jogado pouco Vamos pro jogo Borussia Dortmund Contra Hertha Berlin E começa o jogo Manos Vamos lá Saavedra Segura Toca no Tommy Boadu Reinier Reinier quase consegue a tabela Antes perigoso Matheus Cunha Cuidado Cuidado Noberry Zagadou Bola sobre os caras A pressão do Hertha Manos Cara gira Nossa que roubada Toca no Boadu Bolão Simana Boadu Vai o holandês Vai o holandês Bateu Campanha memorável De quem? Tá lá em cima Boadu Mais conhecido como Boadeus A roubada de bola Foi sensacional Manos Que golaço Ó Arrancada dele E aí Dessa vez Não teve dó não Filtou no ângulo Pegou na trave ainda Mano Olha que Patada Mano 1x0 27º Gol dele No alemão O Hertha Fechou completamente Mano Inacreditável Os caras Precisam vencer Mas Mandaram uma ranha Tranca aqui Ai Tentei a finta Renier Boadu Tenta Esconder Não conseguiu escapar Jude Mais Uma partida Monstra dele E olha a bola Que jogada Nossa Quase Mano E agora segura o contra-ataque Matheus Cunha Consegue o passe Tocou nas costas de todo mundo Matheus Cunha Ah não Os caras ficaram só no contra-ataque Conseguiram encaixar Olha lá Zagadou na marcação Ele deu um Mano Ele passou no meio dos dois Perfeitamente Entre Xuz e Zagadou Matheus Cunha Joga muito E empata a partida Num jogo que só dá a Borussia Lance perigoso de novo Zagadou já chega roubando Vai acabar Acabou o primeiro tempo 1x1 Aquele gol dolorido Do final ali Do primeiro tempo Bota na frente Reinier devolve Para o Boadu Essa parceria funciona muito Vai Boadu Vai Boadu Pega a bola Boadu Pega a bola Mostra quem que manda No alemão Cara Reinier e Boadu Está funcionando Perfeitamente Toda partida Os dois se tabelam bem E geralmente Termina em gol 28º Será que vai chegar A 30 gols No alemão Boadu Toca para o Giud Ai Tentei golaço Mano A jogada foi linda Se eu jogo sério ali Faço gol Se eu tomar um empate Eu vou ficar muito triste Porque foi um gol Perdido Boadu Controla a bola Segura o zagueirão ali Giud Segura como dá Brown Toca no Reinier Giud Pô Jogada não André no Garcia Traz para o meio Ele bate bem Bateu Quase que ele marca A bola pegou em alguém ali E quase entrou Manos Ó Nossa mano Olha o Mr. Cordeiro Olhando Jogaram saída de novo Reinier Tem o Saavedra Ele tenta Vai voltar para Adriano Garcia Protege Segura a bola Toca no Reinier Reinier Toca no Boadu Boadu Giud Gira Reinier Giud Saavedra Bateu cruzado Nossa senhora Acabou Vencemos a partida Outro jogo difícil Porém os Coringas estão Aguentando bem Essa reta final Manos E essa vitória Especialmente Faz a gente abrir Mais pontos Para o segundo colocado Que é o nosso rival Bayer de Bonique Olha o golaço Do Boadu 9 chutes contra 1 É Não preciso falar nem nada E bom rapaziada Vamos terminar esse episódio aqui Deixa eu ver a notícia que temos Dinheiro Opa dinheiro A gente sempre dá aquela olhadinha 2 milhões Show de bola Show de bola E Próximo episódio A guerra continua Começou esse episódio Do jogo contra o Bayer de Bonique E agora Vamos Continuar Aqui Pela Liga dos Campeões Amigos Vai ser tenso Vai preparando aí Tamo junto Valeu E fui Tchau 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 Tchau